Fala galera, eu sou o Marcelo Taiso da FM Dia e hoje rolou a Blitz da Nação. Eu vou mostrar pra vocês como é bom ser sócio-torcedor do Flamengo, isso mesmo. Ó, o torcedor que saiu hoje com máscara, o manto sagrado do Flamengo e a carteirinha de sócio-torcedor faturou uma camisa oficial do Flamengo, é isso mesmo. Agora, se você estava rodando com a camisa do Flamengo, mas não tinha carteirinha de sócio-torcedor, ganhou seis meses, ó, uma carteirinha como essa pra ser sócio-torcedor. Ficou, ó, tirando onda com a galera. Agora eu vou mostrar pra vocês como foi a nossa Blitz. Foi super legal, ó, participo de outras máscara, porque essa aqui é a número um e esse aqui é o melhor do Brasil, valeu? Você vai ganhar uma carteirinha durante seis meses, isenta, você vai virar sócio-torcedor. Olha a energia do Mengão. Grande presente do Octa Campeonato, né? Ah, caraca, gente, jura? Juro. Ai, tô emocionada. Desconto na loja do Flamengo, você tem desconto na compra de ingressos, você tem prioridade na compra de ingressos e você vai se filiar a maior torcida do Brasil. E tamo junto. Tamo? É isso aí, ó. Sou sócio-torcedor desde 2013, acompanho toda a sequência de vitórias do Flamengo. E quando eu fui, eu queria ser sócio pra ajudar o time no futebol e pra investir. É um dinheiro, é um investimento mais do que gasta. Pelo menos pra mim, quem não é, quem quer ver um time forte ganhando o título, seja sócio. Vim pra comprar fruta, né? Quando vi, tava o carro, vi na rádio, show de bola. Camisa do Mengão, ó. Sócio-torcedor. Fala aí, galera. Agora tamo aqui com o Luciano e com o Thiago. Eles também pararam aqui com a nossa Beats, a Beats que tá premiando os rubro-negros que tão vestindo o manto sagrado aí pelas ruas. E aí, com isso, ó. Eles são sócios-torcedores ativos e aí vão levar pra casa. Essa é a carteirinha do sócio, do Nação. Estão levando pra casa esse manto 2, o manto de octa-campeão do Mengão. Fala pra gente aí quanto tempo vocês são sócios. Ah, eu sou sócio há cinco anos. Cinco anos fazendo a alegria aí da nação rubro-negra. Sócio desde 2014. Desde 2014 e tão felizes aí com esse octa-campeonato, né? Com certeza. Foi tenso, mas deu tudo certo. Foi muito tenso. Esse ano eu vou me buscar do novo, né? E na Blitz da Nação, eu tô aqui com Luiz Felipe e também com Luiz Felipe, rapaz. Aí não dá, né? Dois sócios-torcedores do Flamengo. Agora, o que que eles vão ganhar? Pessoal, a gente tá aqui, ó. Eles são só os torcedores do Flamengo. Então, como eles estão aqui vestindo o manto sagrado pra comemorar o octa, eles vão ganhar do Nação mais um manto novinho aqui, ó. Eu rodei pela orla aí, pai. A gente tá aqui não. Eu acompanhei no Instagram, vi que vocês tinham aqui no Maracanã, não. Tava acabando de abastecer e vim correndo. pegar esse cartãozinho de sócio, né? O Flamengo faz isso com nós, né? Boa tarde, eu sou o José Roberto. Diretamente vindo do Ceará, da região do Cariri. Realizar um sonho de garoto. Do estado do Maracanã, né? E posteriormente o time do coração que é o Flamengo. Oito vezes campeão brasileiro. Tô muito feliz por estar aqui hoje. Tô realizado. E a Blitz Nação do Flamengo arrebentou por todo o Rio de Janeiro. Também com essa equipe de marketing de primeira categoria, não teria como ser melhor, né? Então, agora nós vamos explicar o que rolou durante esse dia de sábado tão legal, FM Dia, junto com a equipe do Flamengo. Vamos lá, vamos explicar pra galera aí. Então, pessoal, foi uma iniciativa planejada em parceria do Nação, programa de sócios torcedor do Flamengo e FM Dia, na qual a gente premiou sócios torcedores que estivessem vestindo o manto sagrado espalhado pelo Rio de Janeiro. Claro, a gente orientou todos pra que não tivesse nenhuma aglomeração. A gente pediu que as pessoas não saíssem de casa, mas, caso elas precisassem muito sair, que utilizassem o manto sagrado pra celebrar o octacampeonato brasileiro do Flamengo. E aí os sócios que nós encontramos e mostravam, os sócios que mostraram que estavam com plano ativo, nós demos uma camisa, o manto sagrado 2, do Mengão de octacampeão. E também aqueles torcedores que não fazem parte do Nação. Então, Thiago, o que a gente fez com eles? A gente está dando seis meses do nosso plano, totalmente grátis pro nosso sócio torcedor. É um presente da nação pra nação. É isso aí. Então, todos aqueles que não são sócios torcedores e que estavam vestindo o manto sagrado pelas ruas, nós demos seis meses de graça do plano Jogamos Juntos pra poder também atingir o maior número de torcedores possíveis aí nessa torcida, aí nessa comemoração do Flamengo pelo octacampeonato brasileiro. Fla TV é mais Flamengo pra você! Fla TV é mais Flamengo pra você! Fla TV é mais Flamengo pra você! Fla TV é mais Flamengo pra você!